Beleza, pelado? Estamos nós deixando a churrasqueira aí, quebrando ela para ela recuperar, que vocês lembram daquela filmagem que eu fiz antes, que estava trincada. Então, para você ter uma ideia, nós tivemos que quebrar toda a frente dela e agora nós fizemos umas estacas, um bloquinho pequenininho aí, tudo ferrado. Vai ter uma viguinha no chão, nós vamos concretar a viga, nós vamos levantar a parede novamente e nessa altura aqui vai ter mais uma viga para poder sustentar essa parte da churrasqueira. Então, do jeito que estava, não tinha o que fazer, né? E a pessoa quer manter essa churrasqueira, então nós vamos ter que aumentar de novo a paredinha, quebrar o pizinho de dentro, para fazer tudo novamente. Então, vocês estão vendo, já desde o início aí, a trinca que era como que estava, agora na recuperação, vocês vão ver depois de concretado e tudo, então você vê essa máquina que estamos aí. É uma coisa para ver se vai aguentar agora, né? Porque o que tinha de trinca, já trincou. Agora nós vamos recuperar ela e ela vai voltar como era antes. Beleza?